Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E bem, no vídeo de hoje nós vamos mostrar um design de nave aqui Que é meio que possível quebrar, entre aspas, o Starfield Você fica semi-indestrutível, tá? Você demora muito tempo pra falecer Porque é muito forte, vocês vão entender como é que funciona A gente vai comentar sobre isso aqui, tá? Eu vi muita galera postar isso aí, mas eu vi basicamente, né, esse design aí Que eu vou fazer lá no canal do Kibbles Game, tá? Então o link tá aí Deixa o seu like aí, não esquece de participar aí pra concorrer ao Play 5 Ou o valor dele e tal, o primeiro link tá aí na descrição Vai lá que já vai fechar e vamos nessa pro vídeo Bem, o que acontece? Como que se comporta o combate de naves no Starfield? Basicamente, né, você vai ali tá com a sua navezinha E os inimigos vão mirar no centro da sua nave, né? Então assim, a mira dos inimigos principalmente, né, vão acertar ali o centro E você vai tentar ficar esquivando e tal, né? Mas e se a nossa nave não tiver centro? E se a nossa nave for assim? Pois é Se você criar um design de nave desta forma aí, né, ela aberta no centro Os inimigos vão errar muito os ataques, tá? Eles vão errar a beça aí e você fica quase semi-indestrutível Você vai ver aí, cara, vídeos meus, tipo, eu coloquei no muito difícil E simplesmente eu não levava dano quase, cara De vez em quando acertava uma lataria ou outra ali, que aí eu tomava um dano mais alto Mas eu tava com uma nave com reator A, tipo, uma nave bem fraca No muito difícil e eu tava tankando tranquilamente Então, cara, é muito forte, tá? E deixa a nave aí semi-destrutível, né? Bem, você pode fazer isso de diversas formas, né? Você pode fazer nesse estilo aí que eu fiz Desde que o centro fique aberto, fique à vontade, né? A forma que eu fiz ficou muito feinha, né? Esteticamente ela não tá bonita Mas, né, eu vou mostrar aqui mais ou menos como eu construí a minha nave Tá? Pra vocês saberem mais ou menos só alguns passos ali mais essenciais, né? E você pode modificar seu gosto Mas, quanto mais fino ficar os bracinhos ali da nave Mais fácil os inimigos errarem Mais grosso, mais ali eles vão acertar Então, tenha isso em mente, né? Mas se você for pensar no visual, deixar ela aesthetic Você vai, provavelmente, deixar ela mais grossinha ali Porque você vai querer colocar coisas, né? Logares de habitação, enfim Qual que é o segredo aqui, né? Você vai criar a cabine e você vai criar uma escada, por exemplo E você vai empilhando ela, né? Só que o segredo é o seguinte Você vai ver que embaixo vai ter uma quantidade de X de erro No meu caso aqui é 9, né? Conforme eu vou empilhando Vai chegar uma hora que vai aumentar o erro E ele vai pra 10, ó Isso é porque a gente ultrapassou o limite, né? De altura da nave Então, a gente vai apagar, né? O último E aí, a gente vai colocar, né? O próximo que vai ser a largura pra cá A largura pra cá pode ser qualquer coisa Qualquer peça que você tenha, né? Que você consiga esticar, né? Não precisa ser uma conexão de cabine nem nada Se você tiver peças mais finas, você vai colocando E você vai repetir o mesmo procedimento, né? Você vai colocando, observando os erros ali Até o número maior de erros aumentar Ó, 9 foi pra 10 Significa que ultrapassou Aqui a gente deleta dois Porque a gente vai precisar de um caminho Pra dobrar, né? Então, a gente coloca qualquer coisa que tenha um caminho No caso, né? Dependendo da loja que você tiver Vão ter peças aí diferentes Então, talvez você vai ter que visitar alguma loja ou outra, né? Mas pode colocar essa capota aqui, ó Que você vai ver que ela vai pra outro caminho E aí, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Utilizando braçadeiras Ou qualquer coisa que você tenha aí Que seja, né? Que dê pra você alongar mais E você vai fazer a mesma coisa Até aumentar o erro, né? E você chegar no final A partir disso, a estrutura da nave meio que tá pronta O importante, né? É sempre você deixar o meio vazio Que é pros projetos passarem, né? E você tomar o mínimo de dano aí Das coisas Se caso a sua câmera estiver bugada, né? Você coloca um trem de pouso Uma doca de aterrissagem, né? Que aí ela vai nivelar E não vai ficar bugando mais Quando você for construir, tá? Uma dica aí Se caso ainda acontecer Ah, a nave excede o limite de comprimento, né? E você não sabe direito Onde é que tá esse problema Você deleta um braço, né? Dá dois cliques Que aí você vai juntar de novo, ó Ela ainda tá excedendo o limite Aí a gente deleta um Dá dois cliques e junta Ó, ela ainda tá excedendo Vai fazendo isso Até você descobrir Qual é o problema, né? Onde tá esse problema E onde que ele tá acontecendo E aí, ó Você vai ver que ele vai sumir o erro, né? E aí, né? Você vai conseguir descobrir Qual que era o erro O erro era na altura ali Então você meio que pode voltar, né? Ajeitar de novo a nave Do jeito que ela tava E aí você deleta um Dá dois cliques E desce E aí ele vai sair O erro que tava nela ali Outra coisa, né? Que vale lembrar a vocês É colocar escudo na nave, né? O escudo, ele é importante Mesmo que a gente vai tomar pouco dano Eventualmente a gente vai acabar Sendo acertado, né? Então coloque sempre O melhor escudo que você tiver A chance de colocar aí Tá? De qualquer forma Vai ser necessário Ter um escudinho na sua nave Outra coisa que pode ter Algum erro da nave Não ter módulos fixados Às vezes ele buga Porque a nave fica meio grande Você dá dois cliques Que você vai entender, ó Se ele ficou só esse aqui vermelho É porque essa parte aqui Essa conexão, ó Ela não tá sendo feita Então você clica Arrasta E junta de novo E aí a nave vai tá Com todos os módulos, tá? Isso às vezes acontece Basicamente a nave tá pronta, né? Claro que você vai poder adicionar Mais arminhas aqui e tal Fazer do jeito que você quer Mas é mais ou menos Essa é a estrutura, né? Que você pode ter E esses são os erros Pra você ficar atento, né? De tamanho Largura Tá? E aí, né? Você vai ter uma navezinha Que os caras não vão te acertar Em questão de construir Reator Motores, né? Você pode acoplar eles Ali na parte de baixo Do braço de cima, né? Porque se você Acabar esquecendo e acoplar Ele pra esquerda Ou pra direita Vai dar de novo Aquele limite de tamanho Porque a gente tá trabalhando Com limite máximo Então você vai tentar construir Tudo meio que pro centro Da nave, né? Então se você for ver ali Os motores Eu construí meio que pra dentro, né? As docas de aterrissagem Eu coloquei tudo pra dentro Também É... Até ali os negócios De os tanques, né? De combustível Eu coloquei ali pra dentro Fui acoplando pra dentro, né? Porque você não vai conseguir Construir nada mais Pra fora dali Porque senão Simplesmente, né? Vai dar limite de novo Aí você vai ter que ficar Ajustando a sua nave Mas a estrutura final Basicamente é essa Não é muito difícil de construir O único problema É que pode ser que algumas peças Que eu coloquei aqui Você não vai ter ali Naquele construtor Então talvez você tenha Que improvisar com alguma coisa Maior pra você E pra outro construtor E pegar essa peça, né? Eu utilizei um modzinho aí Que eu consigo ter todas as peças Em um vendedor só O que me facilita De não ficar indo Pulando de vendedor em vendedor Né? Mas basicamente Você consegue fazer isso daí Né? E o bom que você consegue fazer isso Como vocês viram aqui Com o reator totalmente classe A Que é o reator mais fraco do jogo Então você consegue fazer isso Com uma nave Relativamente básica aí Né? Só gastando alguns dinheirinhos aí Que você tiver E o segredo de você Combater com esta nave É simplesmente Você sempre tentar Ajustar o ângulo da nave Pra direção Em que o tirinho tá vindo Porque se você ficar contra, né? Ele vai acabar batendo Em algum dos braços E você vai levar dano normal Então Você tenta inclinar E quando o inimigo Estiver de frente pra você Você tenta sempre ficar Realmente de frente pra ele Porque os tiros vão passar Por dentro da sua nave Né? Porque eles vão mirar De frente pra você Mas esse daí É o maior segredo Pra você pilotar É você ficar ajustando assim O único ponto fraco mesmo É que quando tem Muitos inimigos mesmo Infelizmente não tem como Vai vir várias direções E você vai ser acertado Mas, né? Em casos mais controlados Ou até com muitos inimigos mesmo Desses vários Que eles vão acertar você Vários também Eles vão errar Então de qualquer forma É uma vantagem aí Que você tem com essa navezinha, né? Ela é muito bacana Só não é muito bonita, né? A não ser que você seja Bem criativo Mas você pode fazer isso No jogo e se divertir Porque é bem engraçado Eu fico por aqui Espero então que vocês Tenham gostado deste vídeo aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau